Chegamos aqui, mais um vídeo diário de ex-caraca. Eu não vou falar que finalmente o segundo mês, né Pedro? Que só quem tá passando sabe por isso. Eu vou deixar pra falar finalmente quando a gente chegar no sexto mês, porque a gente tá no segundo mês. Costumo dizer, Pedro, já vou te avisando, te ajudando aqui, que esse segundo mês é o mês do desespero, da ansiedade. Como é que tá a ansiedade, Pedro? Muito grande. Não acontece nada. Nada, né? Não muda nada. Só raspando. Inclusive, as pessoas costumam engordar nesse segundo mês. Você já engordou uns quilinhos, Pedro? Acho que uns dois. Ansiedade, eu sei como é que é. Ó, só vendo aqui, ele já fez a raspagem global. Já postei o vídeo dele fazendo uma raspagem, mas após aquele vídeo, ele já fez, já raspou novamente. O cabelo dele cresce muito rápido nas laterais. Lembrando que o grau de calvície dele era um grau bem extenso, bem... quase um grau seis aí. E a área doadora dele tá bem preservada. Você vê que ele raspa tudo, ó. Nesse distanciamento aqui, quase um palmo, né? Apenas um palmo do celular. Você vê que tá quase imperceptível. Eu vou chegar mais próximo, porque a gente gosta de mostrar a realidade, viu Pedro? Pedro, esse diário vai ser muito legal pra você acompanhar o seu passo a passo, ó. Vocês verem as marquinhas, né? Quando a gente fala que esse transplante técnica FUE é minimamente invasível, porque ela fica umas marcas, né? Não tem como. Existem essas pequenas marcas. Ó, eu vou dar um foco aqui, mostrar close, mostrar tudo. Mas, ó, eu vou falar a verdade, que eu fiquei bem surpreso no caso do Pedro, porque eu achava que a área doadora dele ia ficar bem danificada, que ele ia ter dificuldade em usar esse tipo de corte, que normalmente era o corte que ele usa. É raspar toda semana, né, Pedro? Isso. Toda semana, é isso? Você gosta de raspar? É, uma vez, todo sábado eu raspo. Todo sábado ele raspa, ele já dá um trato na barba também, faz todo o estilo aí. Vamos ver como é que ele vai usar esse cabelo aí no sexto mês, quando começar a crescer. Agora, vamos à área do transplante. A gente estava conversando um pouco aqui sobre foliculite, então você pode ver que é normal dar uma ou duas foliculites aí, ó. Tá vendo? Ele estava relatando, não reclamando, mas sim relatando que ele tende a ter mais foliculite na área doadora. Que é o que a gente já falou sobre isso, é os fios transeccionados voltando a crescer. Existe uma taxa aí, no caso dele foi menos de 10% de fios transeccionados, que elas não conseguem transplantar, mas a raiz fica aí e volta a crescer. Então, são essas foliculites aqui. Ó, esse é o estado que está dois meses. Top demais, viu, Pedrão? Ah, vamos ver o vermelhidão? Ó, o vermelhidão ainda existe, persiste o vermelhidão aí no segundo mês. Eu estava notando que a parte de trás já praticamente sumiu. Tá vendo? Ainda bem pouco comparado com o primeiro mês, né? Ó, eu vou mostrando devagarzinho agora o último para a gente já encerrar o vídeo. Tá vendo? É isso aqui, ó. Segundo mês. Na verdade, hoje é dia 23 de março de 2021. Ontem completou dois meses exatos. Então, são 61 dias, né, Pedro? Isso. Aí está o aspecto. O vermelhidão, como eu disse, ele persiste até o terceiro mês, mais ou menos. Então, mas o Pedrão está de boa, né, Pedrão? Só na expectativa. Ó, tem poucos. Porque o Pedro, pelo que eu me lembro, ele não tinha nada em cima. Eu vou deixar uma foto passando de como, então, assim, ó. Como tem já. Não sei se é fiozinho nascendo ou se não caiu. Você sabe se esses fiozinhos caíram, Pedro? Eu acho que tem alguns que não caíram. Então, eu também acho. Pelo que eu estou acompanhando, eu acho que existe uma taxa aí de 5% de fios que não caem, né? Eles persistem e crescem direto. Eu acho que são esses. Tá bom? Ó, vou dando um zoom, um zoom não. Só que vocês verem, eu estou na distância, bem próximo, ó. Tá um palma aqui da minha mão, né? Vou aproximar mais, vocês verem. Então, se a gente ficar um pouquinho distante, já fica perfeito. Quase não vê marca nenhuma, ó. Certo, Pedro? Algum recado? Se você fala pra galera, não ficar ansiosa. Vai dar uma antipsicóloga agora. Vai ficar. De qualquer forma vai ficar. Vai ficar, né? Tenta não ficar, mas vai ficar. Ó, ontem a gente estava trocando mensagem. O Pedro estava falando sobre tratamento, que ele está com medo. Então, ele quer fazer o tratamento pra nunca mais ter perda capilar, certo? Pra nunca causar mais afinamento. Então, ele já está usando o minoxidil, ele está fazendo certinho. Loção. Usando a loção, falei pra ele começar já a usar o cetaconosol, o shampoo aí de cetaconosol toda semana. Tomando vitamina. Está tomando vitamina. Pedro, o seu Instagram é phcimadom. Arroba phcimadom. Arroba phcimadom. O N no final, né? N de navio. N de navio. C, S, tá? Cimadom. Certo? Valeu, Pedro. Falou, tchau. 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 Tchau.